Esse assunto pede até uma, ó, mãe, pai, família, isso daqui é só um sumo de laranja. Gente, são homens normais que fazem coisas de homens, que mentem, que iludem, que fazem as coisas pra conseguir. Da mesma forma, você pode encontrar alguém aqui, que seja português ou de qualquer outra nacionalidade, que seja um homem carinhoso, respeitador, que seja um homem íntegro, porque existem também. Bom nascera Natasha, bom nascera Catuxa, olá meninos e meninas que aceitam aqui o canal. E no vídeo de hoje é mais direcionado pras Natasha do que pros meninos. Na verdade a gente vai falar um dos meninos, brincadeira, a gente vai falar sobre homens. Eu vou dedicar um vídeo especial só pra falar dos homens, porque eu acredito que por eu ser um canal, um dos poucos que é uma menina solteira e que, não sei, que tá migrando, que tá em outro país, eu recebo muita pergunta sobre como são os homens portugueses, como são os homens europeus, como eu namoro aí, por que que você não namora, por que que isso, por que que aquilo. Então, eu decidi direcionar um vídeo em especial a esse assunto. A última caixinha de perguntas que eu abri no meu Instagram tinha muita mensagem, muita mensagem. E eu acho comum por meu público também ser de mulheres solteiras que vão viajar, que vão migrar, que vão fazer o que elas quiserem, porque é sobre isso no mundo. E eu já vou abrir num tópico que é muito perguntado no canal e eu acho até engraçado, que é sobre a minha orientação sexual. O meu público, assim, tem 100% é gay, 100% lésbica e 100% não definidos. E aí tem os outros héteros, né, os... as pessoas que estão aqui, que passam aleatórias. Mas o meu público é muito grande, esses, né, lésbicas, gays, trans, os melhores. Eu, gente, sou hétera. Hétera que fala? Sou hétera, minha opção sexual me atrai por homens. Tem coisa que a gente não tem escolhas, tem coisas que não tem como. Eu nunca fiquei com menino, não tenho interesse, mas fico com homens, que é considerado bem pior pela sociedade. A segunda pergunta que eu mais recebo é, por que que eu não namoro? Por que que eu fico sozinha? Depois que eu arrumar um namorado, a vida vai ser melhor. Eu preciso de um namorado, eu preciso arrumar um português, eu preciso namorar alguém, eu preciso, eu preciso, eu preciso, eu preciso, eu preciso. E agora eu vou falar com vocês já o que acontece. Eu já sou independente emocionalmente, já há muito tempo, já faço muita coisa sozinha. Então, uma pessoa que venha pra minha vida, não que eu não queira, eu quero, mas uma pessoa que venha pra minha vida, ela tem que agregar. Isso é uma pessoa bem top, porque eu sou exigente. Sou exigente sim, eu sou essa, essa é a Caroline. Mas é assim, quando você consegue viver sozinho, bem, você não vai começar a viver com alguém pra viver mal, sabe? Então eu tenho muito disso, tipo, eu expresso mesmo a minha opinião, sou uma pessoa independente, financeiramente, emocionalmente. Então uma pessoa chega e às vezes se assusta, sabe? Eu fico bem sozinha, gente, no entanto eu mudei de um país sozinha, eu vivo sozinha, tenho 25 anos, vou fazer 26, e estou bem sozinha, a pessoa que chega vai ter que agregar, aí eu tenho critérios. É mais por isso que eu estou sozinha. Aí eu já entro em outra coisa que as meninas perguntam também muito. Como são os homens portugueses? E meninas, podem chorar. São homens, gente, são homens. Porque tem muita pergunta e eu sinto isso muito de vocês como se fosse uma coisa totalmente diferente, sabe? E não é, gente, é um homem, são farinhas do mesmo saco, fazem as mesmas coisas. Ai, mas você não pode generalizar. Gente, não é uma nacionalidade que vai fazer o homem ser mais ou menos romântico, mais romântico, mais atencioso. Não é, gente. É o caráter. E o caráter do homem já nasce corrompido. Vou ser xingada, vou ser xingada. Não, mas falando sério aqui. Gente, são homens normais que fazem coisas de homens, que mentem, que iludem, que fazem as coisas para conseguir o que eles querem e o que eles gostam. É normal em toda nacionalidade. Se você for para os Estados Unidos, vai ter. Se você for para o Brasil, tem. No Iraque, tem. No... tem. França, tem. Estados Unidos, tem. Itália, tem. Tem todos. Todos os lugares. Vou tomar mais um aqui para descer. Ai, mas Carolina, você é muito negativa. Você só fala os pontos isso e os pontos aquilo. É diferente, meninas. Eu sou realista. Fico romantizando. Não fico, ai, isso, ai, aquilo, ai, aquilo, outro. E tem muitas que falam assim, ai, eu vou para Portugal. Ou, ai, quando chegar em Portugal, eu vou arrumar um português, vou arrumar isso, vou arrumar aquilo. Outra coisa que vocês podem chorar, meninas. É assim. Já existe uma fama das mulheres brasileiras. E por existir a fama e o estereotipo da mulher brasileira, muitos homens se aproximam de mulheres brasileiras porque eles querem ver se é mais quente, para ver se é mais liberal, para ver se é mais isso, aquilo, na cama, como dizem muito. E muitas vezes até perguntam na cara. Também por ter esse estereotipo, muitos não assumem um relacionamento com a mulher brasileira porque, sabe, a mulher brasileira é isso e aquilo, a mulher brasileira é puta, a mulher brasileira é fácil, a mulher brasileira é isso e aquilo. Muitos não assumem. Tem muitos que namoram, tem muitos que são casados, tem. Mas quanto tempo isso? Isso é lá atrás, gente. É lá atrás. Ah, mas essa fama também foi as brasileiras que fizeram acontecer. Gente, isso é a generalização. De um povo, de uma raça, que a gente também pode considerar como xenofobia. Ai, Carola, mas você está aqui generalizando os homens. Não, na verdade, só estou falando para vocês, eu estou aqui falando para vocês que, tipo, os homens de uma tal nacionalidade são perfeitos, são os reis, são os príncipes. Não existe isso. Da mesma forma que a gente não pode falar que tal mulher de tal nacionalidade são mais fáceis, são mais fogosas, são mais isso, são mais aquilo, são putas. A gente não pode falar essas coisas, a gente não pode generalizar. E eu vou entrar em um assunto que eu já falei em outro vídeo, que é, não que eu não me relacione, mas eu evito muito me relacionar com homens portugueses. Mulher, aí tem bastante homem bi, observação, nada contra. Então, também é um ponto que acontece. Existem muitos homens incubados aqui. Eu digo isso porque eu sentia no Brasil, e sinto no Brasil, uma liberdade maior quando você pode se falar sobre sexualidade, quando você fala, sabe, sobre coisas que envolvem. Eles, como eu posso dizer isso? Eles são mais mentes fechadas, mais meio que, sabe, conservadores. Mas, ao mesmo tempo, a gente pode dizer que são atrasados nessa questão de abrir a mente e expandir para essa coisa da sexualidade. E também faz muito isso, eu acho que também por ter isso, quando eles criam uma fama e um boato que eles mesmos criam, que a mulher africana é mais quente, que mulheres de países tropicais são assim, assim, assado. Eles criam isso e eles alimentam isso e vão atrás de mulheres assim. Então, sim, vira e mexe você escuta o que é, mas mulheres de países mais quentes, não sei o que, não sei o que. Eu já escutei várias vezes, que para mim é um absurdo, as pessoas me perguntarem assim, ah, mas você não tem filhos? E eu falava, não, não tenho filhos. Ah, você tem 25 anos? Sim, eu tenho 25 anos. Mas, geralmente, essas mulheres de países mais quentes, geralmente, têm filhos mais cedos. Porque as africanas são mulheres mais quentes e disso e disso e disso e aquilo. Então, são criados estereotipos nas mulheres. Que os homens alimentam e seguem e, às vezes, querem ficar com africana só para provar se é quente ou não. Essas coisas, gente. Não sou contra os homens. Mas, paz e amor, tá? Para não me xingarem aqui no comentário. Mas, é só para, tipo, desromantizar na cabeça das meninas que, tipo, os homens aqui em Portugal são mais maduros, que são mais isso, que são mais aquilo. E isso vai depender de pessoa para pessoa. Não tem a ver com a nacionalidade. Tipo, você pode encontrar um homem de 25 anos que não seja maduro, independente da nacionalidade dele. E você pode encontrar um homem de 25 anos que seja maduro. O que vai definir isso não é a nacionalidade. É a vida e a experiência das pessoas. Calma que eu vou abrir. Ixi, mensagem de voz da minha irmã. Senhor, o que é isso? O que eu quero dizer é, tipo, eu não sei se sou eu que sou realista demais, ou se... E o problema está em mim. Ou são algumas pessoas que são muito avoadas e muito no mundo da lua, sabe? Muito, tipo... Ah, não sei. Enfim, meninas, eu sei que... Eu cheguei um pouco aqui para calar um pouco com a alegria. Eu sei que dói. Mas é a realidade. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vocês querem vídeo sobre os encontros. Tem uns vídeos aí que eu posso até falar sobre uns portugueses, um último português que eu saí. Comentem muito aqui embaixo se vocês querem que eu conte a experiência com esse português. Que foi o último português que eu saí. Querem que eu conte? Me comenta aqui embaixo que eu conto para vocês. E é sobre isso. Aqui é a realidade, meu filho. Aqui é a realidade. Dá um pé. Um voador no peito. A realidade aqui não brinca, não. Aparecendo aqui nessa situação para dizer que... Estava assistindo o vídeo e esqueci de falar. Que, da mesma forma, você pode encontrar alguém aqui, que seja português ou de qualquer outra nacionalidade. Que seja um homem carinhoso, respeitador, que seja um homem íntegro, porque existem também. Ou você pode encontrar de qualquer outra forma.